Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É em vós, Senhor, que procuro o meu refúgio, que minha esperança não seja para sempre confundida. Por vossa justiça, livrai-me e libertai-me. Inclinai para mim vossos ouvidos e salvai-me, Senhor. Sede-me uma rocha protetora, uma cidadela forte para me abrigar. E vós me salvareis porque sois meu rochedo e minha fortaleza. Meu Deus, livrai-me das mãos do iníquo, das garras do inimigo e do opressor. Porque sois vós, o meu Deus e a minha esperança. Senhor, desde a juventude, vós sois minha confiança. Em vós eu me apoiei desde que nasci. Desde o seio materno sois meu protetor. Em vós eu sempre esperei. Tornei-me para a turba um objeto de admiração. Mas vós tende sido meu poderoso apoio. Minha boca andava cheia de vossos louvores, cantando continuamente a vossa glória. Ah, Senhor, na minha velhice não me rejeiteis. Ao declinar de minhas forças não me abandoneis. Por que falam de mim meus inimigos? e os que me observam conspiram contra mim, dizendo, Deus o abandonou, perseguiu, prendeio, porque não há ninguém para livrá-lo. Oh, Deus, não vos afasteis de mim. Meu Deus, apressai-vos em me socorrer. sejam confundidos e pereçam os que atentam contra a minha vida. Sejam eles cobertos de vergonha e confusão, todos aqueles que procuram a minha desgraça. Eu, porém, hei de esperar sempre e dia após dia vos louvarei mais e mais. Minha boca proclamará vossa justiça e vossos auxílios de todos os dias, sem poder enumerá-los todos. Os portentos de Deus eu narrarei. Só vossa justiça hei de proclamar, Senhor. Vós me tem desinstruído, ó Deus, desde a minha juventude. E até hoje proclamo as vossas maravilhas. Bendito seja o Senhor agora e para sempre. Amém. Todos dizem Amém. Todos dizem Amém. Que assim seja. Esse é o Salmo 70 e algumas versões 71. Esse Salmo belíssimo que já vem nos receber nesta manhã. Esta manhã que é uma manhã abençoada porque estamos reunidos em nome do Senhor Jesus aqui na Canção Nova. Nesse combate de oração. Porque a vida a caminhada é um combate todo o tempo em todo lugar. e se nós não tivermos consciência disso e abaixarmos a guarda somos pegos somos surpreendidos pelo inimigo por isso a palavra já diz estai de prontidão orai sem cessar estai sempre prontos não durma orai e vigiai porque o combate é constante orai vigiai e permanecei com a cabeça erguida porque os filhos de Deus não curvam a cabeça diante das dificuldades não pode somos filhos de Deus levantamos a cabeça e dizemos avante coragem o Senhor está conosco está conosco diz o Salmo 45 o Senhor dos Exércitos e o nosso protetor é o Deus de Jacó você pode proclamar isso nesta manhã está conosco diga está conosco o Senhor dos Exércitos e o nosso protetor é o Deus de Jacó nós estamos proclamando isso diante de qualquer luta dificuldade sofrimento sofrimento que você possa estar passando hoje ou passou ontem ou passará amanhã a palavra é esta está comigo o Senhor Jesus Ele é Emmanuel Ele é Deus conosco está conosco o Senhor dos Exércitos o nosso protetor é o Deus de Jacó e Ele está conosco para nos dar força para nos dar coragem para prosseguirmos até o fim porque é preciso chegar até o fim do caminho onde o encontraremos de braços abertos dizendo ei acervo bom e fiel que bom que você chegou talvez a gente chegue lá bem estropiado né porque as lutas do caminho não são fáceis mas Ele é o restaurador chega a ser estropiado ferido machucado chega lá só o seu olhar nós já somos restaurados totalmente porque o seu olhar perdoa o seu olhar é misericórdia o seu olhar é bondade o seu olhar é amor Deus é amor e nos ama apaixonadamente diga isso para o seu irmão que está do seu lado Deus é amor meu irmão e te ama apaixonadamente e te ama apaixonadamente e te ama até a paixão até a paixão de seu filho Jesus na cruz que lindo está conosco o Senhor dos Exércitos o nosso protetor é o Deus de Jacó por isso que neste dia se o seu homem interior a sua mulher interior estavam prostrados rastejantes em nome de Jesus Cristo eu ordeno levante-se em nome de Jesus nosso Senhor e Salvador pelo seu sangue preciosíssimo pelas suas chagas que permanecem abertas e não vão fechar até que o último escolhido entre em nome de Jesus se o seu homem interior a sua mulher interior estava prostrado caído rastejante debaixo dos escombros dos sofrimentos das lutas dessa vida em nome de Jesus Cristo para a glória dele levante-se levante-se se você se sentia oprimido abatido ferido machucado chorando pelos cantos angustiado levante-se ponha-se de pé de novo e caminhe decididamente rumo ao alvo porque há um alvo a ser alcançado e é o abraço do pai diga para quem está do seu lado coragem coragem meu irmão estamos na caminhada e vamos chegar com a graça de Deus nós vamos chegar mas para isso irmãos precisamos estar de prontidão sempre atentos sempre despertos eu me lembro quando eu servia as forças armadas a aeronáutica eu servi a aeronáutica em São José dos Campos no CTA até muitos amigos meus sempre acompanham a gente na TV Canção Nova amigos que serviram comigo e me mandam recados pelo Facebook pelo e-mail ah rezei com você isso foi lá em 1982 mas até hoje os amigos permanecem e quando eu servi lá a aeronáutica e eu era soldado eu me lembro que era um tempo ainda de militarismo e haviam algumas confusões que se tinham naquele tempo e nós muitas vezes tínhamos que estar em estado de prontidão e o que era esse estado de prontidão? nós íamos dormir e já dormíamos fardados não podíamos tirar a roupa a farda a roupa de combate porque as vezes tínhamos que enfrentar dificuldades ataques que tinham as fábricas fábricas embraer as greves muito violentas que tinham naquela época e nós tínhamos que defender o patrimônio do país então íamos dormir e era muito desagradável porque a gente ia dormir e tinha que dormir até com coturno coturno é aquela bota pesada que tem no bico uma barra de ferro e aquilo para amarrar tem um cadastro do tamanho do mundo a gente ficava amarrando três horas aquilo e para tirar também muito difícil mas a gente dormia com aquela bota até a canela até quase o joelho vestido porque se acontecesse dia noite por algum motivo nós tivéssemos que entrar em ação o tempo era muito curto para nos colocarmos em ordem no pátio prontos de pé os soldados todos enfileirados e ali já éramos municiados para sair e ir enfrentar teoricamente o inimigo e por fim naquela situação infeliz que estivesse acontecendo colocar ordem naquela situação então quando tocava aquela corneta nós que já não dormíamos os direitos tinha que dormir com um olho só enquanto um dormia o outro ficava aberto quando tocava aquela corneta a gente saia então às pressas e quem chegasse por último era penalizado sempre tinha um último um atrasadinho que não estava devidamente em prontidão e por isso se atrasava provavelmente buscando conforto tirou o coturno tirou a bota aí agora tem que calçar mas aquilo para calçar é complicado até amarrar tudo estai preparados estai de prontidão porque nós estamos no combate da fé no combate da oração abaixou a guarda adormeceu deu bobeira é tudo que o inimigo quer para te colocar no chão rastejante abatido desanimado sem ânimo para prosseguir por isso irmãos queridos desperta tu que dormes desperta tu que dormes e Cristo te iluminará desperta porque Deus quer cuidar de você em cada instante em cada momento muitas vezes em nossas vidas irmãos somos como que visitados por um desânimo nessa caminhada somos visitados por um desânimo de tantos acontecimentos que nos cercam às vezes da rotina que repetidamente fazendo uma redundância né nós temos que viver dia após dia a cada dia a mesma situação isso bate na gente um desânimo tantas outras realidades que nos envolvem e que muitas vezes fazem de nós pessoas sem ânimo ânimo significa alma então diríamos uma alma cansada uma alma desgastada uma alma prostrada que consequentemente faz também do nosso corpo um corpo cansado esgotado desanimado é tão triste a gente conviver com uma pessoa sem ânimo desanimada é mais triste ainda quando essa pessoa somos nós mesmos meu Deus porque se você está convivendo com uma pessoa desanimada de vez em quando você tem um sossego porque você pode se afastar dela ir para outro lugar e estar com pessoas mais animadinhas mas quando é você que é a pessoa que está desanimada aí o cavaco é feio porque para onde ir o que fazer é preciso relembrar das coisas de Deus do que Jesus fez por nós é preciso retomar irmãos a nossa memória do que Deus fez por nós em seu filho Jesus é preciso voltar os olhos para a cruz de nosso senhor Jesus Cristo e recobrar o ânimo porque ele mesmo sob a cruz ele mesmo carregando a cruz sobre os seus ombros não desanimou nada tirou o ânimo de Jesus de Jesus até vocês se lembram quem assistiu aquele filme do Mel Gibson alguns não tiveram coragem o filme belíssimo em alguns momentos quando Jesus estava carregando a cruz e de repente por causa do peso do sofrimento das dores que enfrentava a cruz lhe escapava caía ele desesperadamente buscava a cruz ele estava animado a levá-la até o fim ele estava animado a ir até o fim na sua missão e nada o tirava do foco que lindo ânimo coragem força eu quero tomar com vocês uma passagem que está na carta aos hebreus no capítulo 10 quem tiver a bíblia pode até tomar carta aos hebreus carta de São Paulo aos hebreus capítulo 10 versículos de 32 até o 39 é São Paulo falando não é qualquer um não sou eu não é você não é outro é São Paulo aquele mesmo que antes era chamado Saulo e que se converteu de uma tal maneira que também não perdeu o ânimo no seguimento de Cristo diz assim a carta de São Paulo aos hebreus lembrai-vos dos dias de outrora logo que fostes iluminados quão longas e dolorosas lutas sustentastes São Paulo falando aos cristãos essa palavra é para os cristãos é para os que estão dentro da igreja é para os convertidos os não convertidos ainda não conseguem compreender esta palavra aliás o tema desta nossa palestra é mesmo no desânimo permaneça fiel desânimo no seguimento de Cristo desânimo na caminhada é uma palavra interna é uma palavra para nós que estamos na igreja e São Paulo está se dirigindo à comunidade à igreja ele está dizendo lembrai-vos dos dias de outrora dos dias que passaram logo que fostes iluminados quão longas longas e dolorosas lutas sustentastes longas e dolorosas quem está enfrentando lutas aí levante a mão pode abaixar a mão quem está enfrentando lutas dolorosas levante a mão e quem está enfrentando essa luta há muito tempo levante a mão então é para você que São Paulo está falando lembrai-vos dos dias de outrora logo que fostes iluminados quão longas e dolorosas lutas sustentastes seja tornando-vos alvo de toda espécie de opróbrio e humilhações seja tornando moralmente parte nos sofrimentos daqueles que os tiveram que os suportar não só vós compadecestes dos encarcerados mas aceitastes com alegria a confiscação dos vossos bens pela certeza de possuir riquezas muito melhores e imperecíveis riquezas melhores e imperecíveis esta é a razão da nossa caminhada a nossa vida não se resume aqui ela continua em outro lugar e ai de mim se não viver com fidelidade tendo em vista que a nossa vida não se encerra aqui continua em Deus o Deus imperecível as coisas daqui vão passar use use delas use bem use para fazer o bem use de suas riquezas de seus bens do seu carro das suas coisas da sua casa use bem use com alegria com honestidade com integridade com ética com amor com caridade use use bem desfrute das bênçãos de Deus mas não se apegue a essas coisas porque elas são todas perecíveis vão passar e se elas não passarem você vai passar deste mundo para o outro e elas ficarão aqui diga para quem está no celular larga a mão disso larga a mão dessas coisas mas não é irmãos porque nós buscamos os bens imperecíveis desfrutamos dos bens terrenos sim desfrutamos com alegria sim não é pecado desfrutar das coisas que Deus nos concedeu mas não podemos colocar nelas a razão de nossas vidas e ficarmos arrancando os cabelos da cabeça quando alguma coisinha acontece quando deram um risquinho no seu carro quando esfolou o bico do seu sapato tem gente que quase desmaia quando descobre que o bico do sapato riscou e riscou porque ela ajoelhou ajoelhou o bico do sapato bateu no chão e aí riscou meu Deus estamos tão longe de percebermos qual seja a vontade de Deus a nosso respeito e a vontade de Deus é que nós alcancemos os bens imperecíveis do reino a verdadeira riqueza que está nos céus que está em Deus no nosso Deus no nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo por isso meus irmãos nos desvencilemos das coisas deste mundo dos bens perecíveis o versículo 34 segue não só vós compadeceste dos encarcerados mas aceitaste com alegria a confiscação de vossos bens pela certeza de possuir de riquezas muito melhores e imperecíveis aí segue São Paulo não percais esta convicção aqui está vinculada uma grande recompensa não perca essa convicção essa convicção de que a nossa vida não se encerra aqui de que as coisas deste mundo não tem o valor que nós damos o valor excessivo que nós confiamos a ela permaneça nessa convicção porque a essa convicção está vinculada de São Paulo está vinculada uma grande recompensa qual é essa recompensa? o abraço do Pai pois vos é necessário a perseverança para fazer desavontade de Deus e alcançar des os bens prometidos a perseverança na fé na esperança no amor pois é necessária a perseverança meus irmãos de que adiantaria um homem estando nas olimpíadas numa corrida e ele então correndo naquela corrida que lhe daria a medalha de ouro e ele estando em primeiro lugar e ele chegasse a cem metros da faixa a dez metros da faixa a um metro da faixa de chegada a meio metro a trinta centímetros mas não cruzasse a linha de chegada meu Deus correu dez quilômetros numa maratona tem maratonas mais longas mas dez quilômetros já dá para cansar bem e eu se correr cem metros eu já estou com a linha de fora você também tá mas tem gente que corre dez mil quarenta e tantos mil metros quilômetros e vai correndo e eu fico imaginando depois de quarenta quilômetros correndo a gente não sabe mais nem o nome da gente se vê os filhos fala quem é você? de tão esgotado que a pessoa fica você imagine tendo vivido toda esta realidade corrido tudo isso depois de ter passado o ano inteiro ainda tem mais essa treinando e corre na montanha e corre no meio do canavial e corre não sei na onde e corre aqui e corre ali quando chega na hora da corrida oficial a trinta centímetros da chegada da faixa de chegada ele então senta no chão e diz desanimei cansei vai ganhar a medalha? pior não vai ganhar a medalha outro virá e cruzará a linha de chegada e você ficará em segundo se cruzar depois do primeiro ou então pode chegar no último lugar de repente acabou a corrida você está lá sentado o pessoal desarmou toda a estrutura você está lá sentado todo mundo foi embora você está lá sentado está desanimado não é? apagaram-se as luzes você está lá sentado foi todo mundo embora e você dormiu sentado quando acordou no dia seguinte percebeu ué acabou a corrida ó faz tempo o pessoal já está longe tem gente que já está em outro país desperta meu irmão desperta tu que dormes é preciso perseverar diz a palavra é preciso perseverar perseverar até o fim pois vos é necessário diz o versículo 36 a perseverança para fazer diz a vontade de Deus e alcançar diz os bens prometidos versículo 37 ainda há um pouco de tempo sem dúvida bem pouco e o que há de vir virá e não tardará falta muito pouco tempo para que o Senhor Jesus Cristo volte a nós a palavra está dizendo ainda há um pouco de tempo sem dúvida bem pouco irmãos bem pouco diga para o seu irmão que está do seu lado falta muito pouco bem pouco para Jesus voltar o que há de vir virá e não tardará ele não tardará diz a canção mas o Senhor virá ele não tardará que eu seja santo 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 na perseverança da fé da fé da esperança do amor do combate da oração do combate da fé sem abaixar a guarda sem adormecer versículo 38 diz o Senhor meu justo viverá pela fé nós filhos de Deus igreja de Cristo nós viveremos pela fé fé em Jesus Cristo fé nas suas promessas fé sem desfalecer esperança agora diz também a palavra porém se meu justo desfalecer meu coração já não se agradará dele meu Deus isso é a palavra de Deus meu justo viverá pela fé é pela fé que se vive fé até o fim mas se sua fé desfalecer diz o Senhor o meu coração já não se agradará dele que triste ah eu tinha fé ah eu já fui um homem de fé ah eu já participei muitos anos da igreja mas agora eu não acredito em mais nada agora eu estou por conta agora eu deixo a vida me levar oh meu Deus você adquiriu a fé conheceu a verdade experimentou os frutos da sua fé os frutos da verdade e agora você vem me dizer eu não creio em mais nada estou decepcionado estou desanimado com a igreja estou desanimado com Jesus estou desanimado com esse Deus tudo isso é uma farsa a palavra vai dizer a seu respeito meu justo viverá da fé porém se ele desfalecer na sua fé meu coração já não se agradará dele aí São Paulo vem com uma frase maravilhosa para fechar esta palavra versículo 39 por isso não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína somos de manter a fé para a nossa salvação repita isso comigo por isso não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína somos sim de manter a fé para a nossa salvação manter a fé para a nossa salvação pode até faltar o ânimo mas não pode faltar a fé a fé tem que permanecer inabalável naquele que é que era e que há de vir porque ele é o mesmo de ontem de hoje e o será para sempre ele é o mesmo de ontem de hoje e o será para sempre esta é a minha fé meu irmão você pode estar até desanimado mas você não pode abrir mão da sua fé porque o desanimado também pode cruzar a linha de chegada se tiver fé agora o homem sem fé mesmo animado eu não sei se é possível ter ânimo sem ter fé este não cruza a linha de chegada e se cruzar correu em vão porque não há prêmio é que coisa terrível seria você correndo se desgastando e depois de cruzar a linha de chegada descobrir que não tinha prêmio assim é a vida daquele que não tem fé corre numa esteira corre sem sair do lugar corre para chegar em lugar nenhum mas não a nós filhos de Deus que temos fé em Deus que acreditamos no Deus salvador restaurador das vidas e das almas não a nós porque nós sabemos em quem temos colocado nossa confiança e sabemos que ele se entregou por nós na cruz e ressuscitou no terceiro dia e está vivo está vivo aquele que nos chamou o desânimo pode chegar pode já chegou muitas vezes para mim já fiquei bem desanimado uns dias diante das dores dos sofrimentos das lutas das perdas teve dias que eu falei não vou aguentar já chegou para você algum dia alguma vez alguém já ficou desanimado já se sentiu desanimado alguma vez levante a mão pode falar a verdade não tenha medo não porque somos humanos começamos começamos com o desânimo da luta pessoal as lutas que você trava consigo mesmo e que muitas vezes você perde e perde e perde de novo aí quando você pensa que você está forte que você vai conseguir superar vai lá o que acontece perde outra vez aí você percebe só o Espírito Santo de Deus pode dar a gente nessa situação aí abraça ele invoca ele e ele lhe dá a vitória luta pessoal muitas vezes nos desanimamos nas nossas lutas pessoais nos nossos combates interiores que ninguém sabe só nós que está lá no íntimo do nosso coração você sabe do que eu estou falando as suas lutas as suas dificuldades os seus problemas íntimos aquelas realidades que às vezes te fazem ter reações reações desproporcionadas diante das situações diante das pessoas aquela luta que não cessa interior e te faz perder o ânimo mas às vezes a gente perde o ânimo também porque temos que suportar as fraquezas dos outros e é todo dia o outro que está lutando do seu lado todo dia atrasando a sua vida você não tem descanso estou vendo muita gente balançando a cabecinha assim dizendo porque é lá em casa fora de casa no trabalho na escola no vizinho e você tem que suportar mas meu Deus não muda não muda coitada da mulher da esposa o marido não muda coitado do marido a mulher não muda coitado dos pais dos filhos não mudam não se convertem continuam naquela situação e estão rezando dando conselho e estão fazendo mas não muda aí você fala vou desistir não aguento mais bate o desânimo levanta a cabeça meu irmão no sofrimento bate o desânimo a gente está sofrendo tanto o sofrimento não passa meu Deus não aguento mais na busca na busca às vezes estamos buscando uma resposta de Deus e já buscamos já rezamos já fizemos e faz tanto tempo que eu estou querendo essa resposta eu preciso meu Deus para minha vida mudar para ser melhor e a resposta não vem as coisas não mudam aí você fica desanimado o desânimo é próprio do ser humano diante das tentações e quem não é tentado quem não é visitado pela tentação todos somos e muitas vezes aceitamos as sugestões do inimigo aí ficamos desanimados porque de novo nós caímos e o cansaço quando a gente está cansado meu Deus esse mundo de hoje nos faz cansados verdade não é quem não está cansado de ouvir notícia ruim aí levante a mão ah você não está cansado porque eu estou cansado de ouvir notícia ruim acho que eu vou mudar a pergunta quem está cansado de ouvir notícias ruins aí levante a mão pode levantar as duas porque eu vou dizer haja notícia ruim meu Deus do céu se não quer ficar cansado esgotado exaurido das suas forças de ouvir notícias ruins poderíamos ouvir a boa nova né mas as notícias são más porque os tempos são maus se você não quer ouvir notícia ruim não liga o noticiário porque se você ligar meu Deus dificilmente dificilmente você vai ouvir uma notícia que seja agradável você dá uma respirada ai até que enfim uma noticinhazinha né fala a verdade não fala a verdade é ou não é os tempos são muito difíceis e essas notícias ruins tem nos cansado demais o povo está entristecido angustiado e parece que há uma campanha para nos deixar ainda mais angustiados e desanimados com a alma entristecida mas nós temos que bater o pé e dizer não e vencermos o inimigo em nome do Senhor Jesus e dizer para ele aqui não até tem um termo que diz aqui não tatu aqui é asfalto vocês sabem que tatu gosta de fazer buraco no chão né essa é boa né tatu gosta de fazer buraco no chão aí se ele vier fazer buraco aqui no seu chão você diz para ele aqui não tatu aqui é asfalto asfalto é duro né tatu não vai conseguir furar o asfalto nós temos que dizer isso ao inimigo aqui não tatu aqui é asfalto se você está entristecendo os outros não a mim porque eu sei quem tenho colocado a minha confiança eu tenho fé em Deus eu tenho fé no Senhor Jesus os meus olhos estão fixos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo eu sou da igreja católica apostólica romana a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo eu tenho a meu favor a confissão os sacramentos a Eucaristia eu tenho a meu favor Maria acaso não sabeis que sou da Imaculada acaso não sabeis que eu tenho uma advogada igreja católica apostólica romana aqui não tatu aqui é asfalto aqui não inimigo de Deus nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança essas palavras que nós acabamos de ouvir de hebreus eu disse é São Paulo dizendo e tem uma passagem dos atos dos apóstolos a respeito de São Paulo e São Silas então ele pode dizer essas coisas que disse com propriedade que eles por terem libertado uma mulher que estava oprimida do demônio enfrentaram a condenação os romanos disseram eles libertaram a mulher e a mulher era nossa funcionária ela adivinhava as coisas pelo espírito maligno mas adivinhava as coisas e nós ganhávamos dinheiro com isso era o nosso negócio e agora esse Paulo e esse Silas chegam aqui e expulsam o demônio da mulher coisa incrível mas isso aconteceu atos dos apóstolos capítulo 16 versículo 16 e eles ficam bravos e tomam Paulo e Silas porque eles libertaram a mulher e espancam os dois fazendo fazendo chagas nos ombros no corpo todo eles ficaram dilacerados de tanto apanhar e tiraram as roupas deles para bater como fizeram com Jesus e espancaram os dois e depois deles estarem inchados já feridos quase que a morte os prenderam e os lançaram no fundo da prisão lá embaixo no calabouço onde tudo é úmido onde os ratos passeiam onde fica a fossa a podridão aí eu pergunto e Paulo e Silas então cruzaram os bracinhos baixaram a cabeça e disseram pode deixar vocês vão ver só viu e desanimados deitaram e ficaram esperando a morte agora que já apanhamos agora que estamos presos não há o que fazer vamos morrer vamos esperar a morte vem rapidinho não somos de perder o ânimo para a nossa ruína somos de manter a fé para a nossa salvação sabe o que eles fizeram? dilacerados presos no fundo daquele aquela prisão começaram a cantar e a louvar a Deus porque o desânimo não pode tomar a nossa alma o nosso corpo a nossa vida mas a fé precisa nos levantar de onde nós caímos e nos colocar de pé de novo e há caminho e há caminho anda começaram a cantar e louvar e glorificar a Deus a Deus não blasfemaram não disseram o Senhor esqueceu de mim esqueceu o Senhor se esqueceu de nós o Senhor fez tantas promessas e agora estamos aqui não glória a ti meu Deus aleluia glória ao teu nome feliz eu sou de poder sofrer em teu nome oh glória o que foi que aconteceu enquanto cantavam animados naquele grupo de oração dentro do presídio as correntes se soltaram as portas dos cárceres aqueles ferrolhos se abriram e o homem que vigiava eles disse o que que está acontecendo meu Deus e foi ao encontro deles dizendo o que foi isso que Deus é esse o que eu preciso fazer para ser salvo e São Paulo se dirigiu a ele e disse crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serás salvo oh homem pai de família que está me assistindo crê no Senhor Jesus e tu e tua casa e tua família serás salvo oh mulher sofrida acabrunhada ferida mãe esposa crê no Senhor Jesus permaneça fiel e será salvo tu salva tu e a tua casa oh filhos que sofrem debaixo da violência do seu pai da sua mãe do seu padrasto seja de quem for crê no Senhor Jesus mantenha-se firme na fé e será salvo tu e a tua casa São Paulo que preso estava agora vem dizer para nós na carta aos hebreus não somos absolutamente absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína mas somos sim de manter a fé para a nossa salvação um dia como tantos outros dias que eu já vivi e sei que tantos outros que ainda viverei se Deus quiser eu estava num momento de muita luta de muito sofrimento de muita dor e o meu coração gritou comigo acontece uma coisa engraçada quando eu sofro muito meu sofrimento transforma em música eu canto quando eu estou muito feliz também canto e nesse dia eu estava sofrendo muito e me veio uma canção meu Senhor e meu Deus e eu então cantei estava numa viagem de missão no carro eu não sabia dirigir um amigo dirigia o biscoito dirigia comigo para mim para me levar no aeroporto e no caminho para São Paulo em meio aquela dor o Espírito Santo disse canta canta aí eu me lembro da palavra de Deus do Salmo que diz não morrerei antes viverei e cantarei as maravilhas do Senhor aí então eu comecei a cantar meu Senhor e meu Deus meu Senhor e meu Deus meu Senhor e meu Deus eu creio creio sim mas aumenta a minha fé porque tem dias na vida da gente que crer parece que não é suficiente a fé tem que ser dobrada aumentada nós temos que estar muito mais despertos muito mais atentos muito mais em prontidão na fé então a gente tem que rezar e pedir meu Senhor e meu Deus eu creio mas aumenta a minha fé mas não é uma fé qualquer a canção segue dá-me 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 uma fé viva dá-me uma fé nova viva e nova traduzida na vida testemunhada no amor no amor pelos irmãos dá-me uma fé viva vocês vai traduzida na vida vai testemunhada testemunhada no amor pelos irmãos uma fé viva porque às vezes nós temos uma fé passiva tão passiva que parece morta não existe fé morta mas às vezes parece morta porque você diz uma coisa com a boca mas não consegue traduzir na sua própria vida às vezes a sua fé está baseada em coisas do passado antiga enquanto que é preciso olhar para o novo que Deus quer inaugurar diante dos seus olhos abre os seus olhos talvez você conhecia Jesus de ouvir falar agora você precisa você mesmo tocá-lo Jó uma vez disse e diz no capítulo 42 do seu livro Senhor eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados isso é fé eu sei que tudo podes e nenhum de teus planos podem ser frustrados e ele diz eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem às vezes irmãos nós nos contentamos em ficar olhando seguindo um Jesus que nós ouvimos falar enquanto que Deus está pedindo a nós neste tempo é para nós vivermos a nossa experiência pessoal com ele agora não é porque falam é porque eu te vejo eu te toco eu te sinto tu estás aqui tu estás presente em mim tu estás movendo a minha vida tu estás mudando o curso da minha história a minha fé agora é nova renovada traduzida na vida eu já disse isso outra vez eu sou do tempo do filme né nas máquinas de tirar retrato quem é do tempo do filme na máquina de tirar retrato levante a mão você é velhinho mentira não faz tanto tempo assim que as coisas mudaram né e naquele tempo a gente tirava foto num tubinho né aquela foto ia rolando num tubinho e a gente depois quando completava tirava da máquina e levava pro revelador lá né a loja que revelava as vezes não tinha dinheiro guardava ficava esperando quando tivesse pra levar e as vezes ia juntando aquele monte de filme a gente ia juntando na gaveta até que um dia a gente abria a gaveta e dizia meu Deus quanto filme que está aqui Jesus misericórdia aí você já não sabe mais quem é quem não sabe o que está lá e você não vai saber não vai saber olhando pro tubinho pode olhar vira de cabeça pra baixo pode puxar a fita tirar você não vai saber você vai precisar levar lá pro mestre lá da da revelação pra que ele revele ah aí depois que ele revela você pega as fotos nossa olha quem está aqui meu Deus olha nossa eu não lembrava dessa olha isso aqui e tal mas tem que ser revelado tem que ser traduzida assim a nossa fé a fé guardada na gaveta envelhece sem ser usada e o mundo não não pode saber que Jesus passou por nós o mundo não vai saber que Jesus está vivo porque Jesus estará vivo através da fé que nós expressamos com a nossa vida Deus nos ajude a vivermos uma fé viva uma fé nova traduzida na vida mas sobretudo perseverante diga pra quem está do seu lado persevera na fé persevera na fé meu irmão aguenta firme meu filho é a palavra do Padre Jonas sabe por que irmãos pra terminar porque se não permanecermos na fé e abandonarmos a fé vai dizer o versículo 26 da mesma carta aos hebreus depois de termos recebido e conhecido a verdade se a abandonarmos voluntariamente já não haverá sacrifício para expiar este pecado meu Deus quando eu li esta frase eu quase caí de costa veja que forte isso depois de termos recebido e conhecido a verdade o evangelho se abandonarmos voluntariamente por minha vontade já não haverá sacrifício para expiar este pecado segue a palavra que ainda é mais duro só teremos que esperar um juízo tremendo e o fogo ardente que há de devorar os rebeldes rejeitar a fé abandonar a fé não perseverar na fé é coisa de rebelde e o rebelde não alcança o reino de Deus por isso meus irmãos de pé vamos pedir mais uma vez rezando esta canção quantos de vocês querem permanecer até o fim levante a mão diga comigo então Senhor Jesus até o fim nem mais nem menos até o fim contigo até o fim por amor a ti por amor a igreja por amor aos meus por amor a minha alma contigo Jesus até o fim fé fé em Deus e pé na estrada amém esse já é outro acampamento é um acampamento sertanejo vamos lá então meu Senhor e meu Deus meu Senhor e meu Deus vai lá Emanuel vai lá meu filho declara meu Senhor e meu Deus eu creio eu creio mas aumenta a minha fé tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play